Meu dia a dia aqui na Record é muito bom, cada dia é uma novidade, cada dia é uma pauta diferente, isso é o gostoso da profissão, a gente chega sem saber direito o que vai fazer naquele dia. Eu sou uma repórter muito animada, que gosta muito de estudar para que o telespectador sinta ali, aquela reportagem que eu estou fazendo, credibilidade, que ele sinta ali naquelas palavras confiança mesmo. Eu falo que mãe é enxergar uma pessoa como ninguém nunca mais vai enxergar, é a gente ter aquela pessoa, o nosso coração batendo fora do nosso peito, literalmente. Camila Mãe é uma Camila que tenta fazer o melhor possível todos os dias, 24 horas por dia para o filho. E eu desejo para todas as mamães um feliz dia repleto de muita felicidade, de muito amor, de muitos abraços, muitos beijos e de muito afago também dos filhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.